Estamos ao vivo. Fala, rapaziada, quando surge, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois você me conta aqui embaixo que horas que você está assistindo esse vídeo. Mas o nosso programa, ele tem como característica, a partir de agora, postar todo dia às 7h45 da manhã para pegar essa galera que está indo estudar, indo trabalhar no trânsito, não sei, tá? Mas nós estamos postando todos os dias a partir de agora para poder engajar o canal em um horário diferente, em um horário fixo também. Eu já posso confirmar para vocês uma situação legal que vai estar aparecendo aí no banner, que é a entrevista com o goleiro Sérgio. O goleiro Sérgio, ele vai, ele nos deu esse prazer aí de entrevistar ele. Vamos falar de futebol dos anos 90, início dos anos 2000, a carreira dele como jogador, o pós-carreira, o que ele tem feito, ele que tem uma amizade com o Marcos, ele que tem algumas histórias curiosas com o Marcos, vai ser muito legal entrevistar o Sérgio. É mais uma dessas entrevistas aqui para o canal e você pode deixar aqui embaixo perguntas que a gente vai selecionar algumas perguntas para a entrevista. Então, deixa o nome, a sua cidade e a sua pergunta para a gente colocar lá para o goleiro Sérgio. Beleza, galera? Fora isso, a gente também está trazendo membros do canal para participar de vídeos. Como faz para você ser membro do canal? No link da descrição vai ter um Seja Membro, tá? Então, você clica lá no Seja Membro do canal Insta Verde. Sendo um membro, você também pode estar participando de futuras entrevistas com ex-jogadores e até mesmo dos programas junto com a gente. Lembrando também que é importantíssimo ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos e dar uma passadinha aqui uma vez por dia. Sempre que você lembrar de Palmeiras, tente, por favor, lembrar do canal que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo para vocês. Beleza? O vídeo de hoje, eu estou gravando aqui mais uma vez antes de dormir. Vocês assistem o vídeo quando estão acordando e eu estou gravando antes de dormir. Então, eu estou fazendo dessa forma que eu acho que é a melhor maneira possível para a gente deixar, quando for notícia, tudo atualizadinho. Então, eu já estou tentando me acostumar a essa rotina e acostumando junto com vocês. Passa sempre aqui 7h45 da manhã. Hoje é para falar dos treinadores que poderiam ter dado certo, mas não deram. Ou tem um aí na lista que talvez não é que ele não deu certo. Ele não deu tão certo assim. Vamos colocar dessa forma. Eu poderia começar pelo mais polêmico, mas eu vou começar com um treinador que eu tenho um carinho muito grande, apesar de não ter conquistado aqui no Palmeiras. Eu acho ele um bom profissional. Acho ele um cara íntegro, que é o Muricy Ramalho. Contratado pelo Palmeiras em 2009 para ser responsável para conduzir o Palmeiras para o título do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Muricy, que foi um grande fiasco. Vamos lembrar um pouquinho da chegada do Muricy aí no Palmeiras. Isso para mim é muito importante. Vocês me conhecem, não sou um técnico viciado. Sou um técnico que, para mim, as pessoas são muito importantes. E foi isso que me chamou a atenção, além da história, além da torcida, além da camisa. E uma coisa importante que o técnico tem que ter. É muito legal a conversa, tudo isso, mas se você não conquista, você não permanece, principalmente em time de ponta. E aqui eu estou tendo, acho que a oportunidade de tentar conquistar novamente. Em 2009, ele deu várias declarações, inclusive do pai dele. E vinha muito bem, vinha de um São Paulo muito campeão. E aí aconteceram algumas coisas que eu acho que foi determinante para o Muricy fracassar naquele ano de 2009. Nós tínhamos um excelente time, mas não tínhamos um excelente elenco. E tem muita gente que fala que isso foi o responsável, inclusive o Muricy. Você concorda que o elenco foi determinante ou foi outro ponto? Fato é que o Jorginho estava comandando muito bem o Palmeiras e conduzindo essa equipe muito bem. E eu lembro que a imprensa, na época, destacava que os jogadores gostavam muito do Jorginho. E que compravam a ideia do Jorginho como treinador. Foi um erro muito grande. Porém, é um daqueles erros que a gente fala, o Palmeiras tentou acertar. O Palmeiras já tinha um bom time, não tinha, no meu ponto de vista, um bom elenco. E queria ter um bom treinador. Para quem sabe, começar ali o ano de 2010 em diante, num outro nível. O Palmeiras que vinha de um título de campeonato paulista, mas vinha de um pós-2002 ali. Muito difícil. Então, acredito que o Palmeiras errou tentando acertar. E, infelizmente, o Muricy fracassou naquela edição de campeonato brasileiro de 2009. Que, infelizmente, o título ficou com o Flamengo. E, claro, tiveram erros ali de arbitragem. Uma coisa que me marcou muito foi aquele jogo contra o Fluminense. Aquilo foi algo assim que... Por isso que eu defendo tanto o VAR no futebol. Então, acredito que não vou mudar essa opinião tão breve. Acredito que o VAR tem tudo para tornar o futebol mais justo. E quem assistiu aquele Palmeiras e Fluminense, o gol anulado do Palmeiras, lembra do que eu estou falando. Fica dentro da pequena área. É para onde a bola vai. Pega o rebote do time do Palmeiras. Tentou ajeitar o Maurício. De novo o Figueroa. Outro cruzamento para a área. Gol! O juiz está marcando uma falta. O juiz está marcando uma irregularidade. O Obina fez um gol de cabeça. O Carlos Simon está marcando uma irregularidade do ataque do Palmeiras. Fica todo mundo olhando, esperando. Ele puxou. Ele puxou, está dizendo o Simon. Agora que ela está chegando aí, é só a cabeçada. Agora, quem está puxando, se alguém está puxando, seria o Digão. Eu acredito que foi um dos jogos determinantes para o campeonato, por um todo, né? Para o campeonato. E, posteriormente, um Fluminense que viria ter uma parceria muito forte com a Unimed. Então, tudo que envolve futebol, por isso que a gente briga muito aqui para a tecnologia, porque a gente acredita muito que o Palmeiras foi inúmeras vezes prejudicado. Fernando, só o Palmeiras? Não, não acredito que só o Palmeiras. Outras equipes do futebol brasileiro também foram prejudicadas antes do VAR. Mas eu acredito que uma tecnologia como o VAR, bem trabalhada, pode tornar o futebol um futebol mais justo. Então, começando essa lista, foi o Muricy Ramalho. Foi decepcionante para mim. Eu tinha uma expectativa muito grande com o Muricy, não sei vocês. Mas quando o Muricy vestiu a camisa do Palmeiras ali, ele chegou como treinador do Palmeiras, eu imaginava que o Palmeiras seria um time ainda mais forte e que poderia traçar anos vencedores. Não foi o que aconteceu. Comenta aqui embaixo se o Muricy, se você acha que tem algum outro aspecto que eu não levei em consideração. Claro que tem aspecto político, aspecto vestiário, e isso eu deixo para vocês. Lembrando que é muito importante que você comente para eu saber o que você está achando do vídeo por um todo, não só essa passagem do Muricy. Agora, falando de um que, cara, a camiseta está aqui, essa aqui. Dá para vocês verem aí? Será que eu consigo mostrar um pouquinho? Aqui. Não é exatamente essa aqui. É essa aqui também, né? Mas a camiseta com listras horizontais e não verticais. A gente lembra das listras verticais, a gente lembra de Parmalat. As horizontais, eu lembro do Emerson Leão. Emerson Leão comandando o Palmeiras, de longe, ele não conseguiu como comandante ser o que ele... Não conseguiu atingir o que ele foi como jogador. A última grande equipe que eu lembro do Leão no comando foi o São Caetano, recentemente, que também não considera uma grande equipe, uma média equipe, que em algum momento fez boas campanhas na Série A, quando chegou na Série A, e depois foi se perdendo aí administrativamente. E eu lembro do Leão ali, o último trabalho dele, acredito que foi no São Caetano. Ele hoje, a gente sabe que ele é um fazendeiro, ele gosta ali de cuidar da fazenda dele. Ele se distanciou um pouquinho do futebol, virou comentarista, e um bom comentarista no meu ponto de vista. Analisa futebol muito bem. Conseguiu se tornar uma figura mais calma, mais... Eu não diria maleável, porque não encaixa com o Leão a palavra maleável. Mas se tornou uma figura mais cordial, talvez. Leão que tinha polêmicas na carreira como treinador. Eu lembro aquela do São Paulo, que foi uma que marcou bastante, que foi com o Falcão. A polêmica do Leão com o Falcão. Vocês lembram disso? Pois bem, aqui no Palmeiras, quando o Leão fechou com o Palmeiras, eu falei, nossa, agora sim, a gente pode ter um comandante, ter um time. Fato é que o Leão, eu acredito que por muitas vezes, por ele ser esse cara mais duro, talvez um cara difícil de negociar, eu acredito que isso foi determinante nessa transição do futebol, que já começou ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, era normal na década de 90, de 80, treinadores com esse perfil mais sargento do Leão. E a gente sabe que com a mudança do futebol, começou até, acredito muito, com a influência do Tite pós-Palmeiras, né? O Tite já do Corinthians, que o treinador tinha que ser um treinador que soubesse gerenciar pessoas acima de tudo. Eu acho isso um grande absurdo, porque eu acho que o treinador tem que entender de futebol. É claro que é importante o treinador entender de gerenciamento de pessoas, no entanto, eu acho que quando o treinador foi perdendo essa capacidade de manager, eu acho que não é a função do treinador ser um psicólogo. É claro que se o treinador for completo, for um cara bom de pré-eleção, for um cara bom de gerenciamento e entendedor de futebol, a chance disso tudo dar certo é muito maior. E talvez para o Leão, como treinador de futebol, ficou faltando um pouco disso. E a última passagem dele pelo Palmeiras, eu acredito que teve um pouco disso sim. O Leão sempre com declarações polêmicas. Não que o Luxemburgo não tivesse declarações polêmicas durante toda a sua carreira, porque teve, Felipão, mas eu acredito que o que pegou para o Leão, e aí eu coloco a passagem dele, a última pelo Palmeiras também, é esse gerenciamento direto com o jogador. Eu acho que isso foi determinante para, infelizmente, ele não ter o mesmo sucesso que ele teve como jogador, como treinador. Mas eu queria saber a opinião de vocês, e o Leão, sim, é um cara que eu sonho muito em entrevistar. Eu sou muito grato a tudo que tem acontecido com o canal. Inclusive, quero perguntar para o Sérgio se ele conviveu um pouquinho com o Leão, como que era a figura do Leão, porque é um cara que eu admiro muito. Eu acho que tem muitas coisas no Leão que eu admiro demais, o perfil de atleta, o perfil vencedor, e não negar que ele tem esse perfil. A questão do temperamento forte, eu acho que precisamos disso na sociedade, a gente precisa de pessoas que tenham temperamento forte. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, com a modelagem da sociedade, essas figuras começaram a perder espaço em vários aspectos, em várias áreas, e no futebol não foi diferente. Eu queria saber o que vocês acham do Emerson Leão, tá? Inclusive, eu acredito que até o Zé do MVVC, ele tem o nome de Emerson Leão, porque o pai colocou por conta do Leão. Eu acredito que muito palmeirense tem nome de Evair, de Emerson Leão, e outros nomes aí, por influência dos jogadores da sociedade esportiva palmeiras. Mas, enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Queria, agora, é o que eu mais lamento, tá? Desses três, porque a gente tem que entender momento, o treinador e muitas outras coisas. Antes da gente fazer essa transição, eu queria lembrar também que na descrição desse vídeo tem o nosso WhatsApp, do nosso atendimento. E agora, até o final desse mês, tá? Até a virada pra maio, você levou um boné, leva uma latinha dessa do Palmeiras Produto Oficial Licenciado aí. Beleza? Então tá aqui na descrição do vídeo, mas o nome que a gente vai falar é Ricardo Gareca. Eu não sei quantas pessoas estão aí no chat, porque eu gravei antes de vocês aí, vocês estão acordando agora, mas eu queria pedir pra vocês pra bater a meta nesse vídeo de 800 likes, pra ver se esse vídeo chega pra mais palmeirenses. E divulga pra um amigo, se vocês concordam ou não com esses nomes que eu trouxe, se eu esqueci de algum. Eu trouxe um top 3, 3 nomes, né? Só que existem outros, né? Daria pra trazer vários outros treinadores aí. Um Jair Picerne? Por que não? Daria pra trazer um Eduardo Batista? Um Roger Machado? Não sei, mas eu não trouxe esses. Eu queria saber se faltou algum na minha lista, tá? Ricardo Gareca. Ricardo Gareca, pra mim, foi um grande acerto por parte do Palmeiras de pensar fora da casinha. O Palmeiras foi buscar um referencial bom, argentino, um bom treinador, que se provou atualmente bom treinador, treinando à frente da seleção do Peru. Ninguém duvida da capacidade do Ricardo Gareca. O Palmeiras acertou. Errou no momento. O Palmeiras viviu um momento e o time do Ricardo Gareca, e lógico, teve um aproveitamento baixíssimo como treinador, porque o time não ajudava. Era um time péssimo que o Palmeiras tinha. Inclusive, ele teve uma carta meio branca pra trazer alguns argentinos. Trouxe até nomes que estavam se destacando lá no futebol argentino. A gente pode falar do próprio Cristaldo, que já tinha uma passagem ali pelo Boca Juniors, e o Fernando Tóbio, que era um zagueiro com potencial futuro. Desses, acabou dando mais certo o Cristaldo, com um perfil raçudo, talvez o argentino mais brasileiro que eu vi passar pelo futebol brasileiro. Claro que alguns vão falar do D'Alessandro, mas o Cristaldo incorporou esse negócio do palmeirismo, do palmeirista e do palmeirense. Então, o Cristaldo definitivamente não era o melhor desses quatro nomes. Talvez o Alione tinha mais futebol, o Mouche já era um cara mais rodado, mas quem deu mais certo foi o Cristaldo. Teve mais sequência, talvez? Teve mais sequência. Mas, enfim, foi um grande acerto, só que o momento não permitia o Ricardo Gareca, porque a gente não tinha tempo. Inclusive, a gente poderia ter tido um final muito mais triste, inclusive, com o Ricardo Gareca, porque a gente tem que levar em consideração a adaptação do treinador na liga. Isso leva um tempo. A adaptação do futebol brasileiro, dos jogadores, com linguagem, jeito e etc. As entrevistas dele eram muito legais, cara. Eram entrevistas de aprendizado, de um cara que se mostrava bem disposto a conversar, muito parecido com o Roger Machado, quando chegou no Palmeiras. Até o Roger Machado tinha esse perfil até próximo de sair, ele manteve esse perfil de entrevista. Eu acho muito legal por parte do comandante, do parte do treinador, quando ele quer conversar com a torcida, para que ele entende que a imprensa ele é o veículo de aproximação com o torcedor. Falta um pouco disso para o Felipão nessa última passagem. Faltou demais. A gente vê agora o Luxemburgo falando com a TV Palmeiras, fazendo seus resumos. Felipão, ninguém duvida que tem uma bagagem, que tem um carinho. Eu acho que o Felipão se apega muito nas pessoas que não gostam dele. Ele acabou se distanciando um pouco do público, começou a se tornar uma figura mais intocável, e que é ruim para o Felipão, isso no meu ponto de vista. Mas o Ricardo Gareca tinha o oposto disso. E poderia ter dado muito certo. Eu acho que é um treinador que pensa futebol de maneira ofensiva, de maneira organizada, ofensiva, longe de ser o treinador moderno ou o treinador diferente, como é o Sampaoli. Mas acredito que foi certo por parte do Palmeiras, só errou a época, porque o time era horroroso. Você poderia trazer qualquer outro treinador que é difícil fazer aquele time do Palmeiras da época do Gareca jogar bola. Era muito ruim, era ruim o time principal, eram ruins as peças de reposição, o time era descompensado. Então, assim, acredito que o Ricardo Gareca foi o menos culpado em sua passagem. Talvez o entorno não ajudou o Ricardo Gareca. Quais desses três nomes eu achei que poderia ter dado mais certo? A identificação é o Emerson Leão. Eu acho que o Emerson Leão poderia ter feito uma transição de jogador para treinador muito mais vitoriosa. Poderia Emerson Leão ser o Luxemburgo. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Se o Emerson Leão tivesse... Não que ele não estudou. Se ele tivesse entendido o que ele precisava fazer, se ele tivesse o entendimento correto, talvez ele, na época da Parmalat, poderia ter conduzido o Palmeiras a muitos títulos. E, lógico, ter levado o Palmeiras a uma Libertadores. Eu acho que faltou para o Leão essa questão da transição do que é ser um atleta e do que é ser um comandante. Você pode ser um atleta muito determinado, disciplinado, muito duro. Para um comandante, eu não sei. Eu gosto desse perfil para um comandante, mas a sociedade não. As pessoas não gostam. Então, um dos três que eu mais lamento, obviamente, é o Emerson Leão, sim. Mas que eu acho que poderia ter mudado ali o jeito do Palmeiras jogar, até mesmo pelas ideias e tudo mais, é o Ricardo Gareca. Ricardo Gareca, pelo jeito. E o caso do Muricy, ninguém duvida da capacidade do Muricy Ramalho, mas quando você cria uma identificação do tamanho que o Muricy criou com o São Paulo, é difícil repetir em um outro clube. É muito difícil, porque a imagem do Muricy está muito ligada ao São Paulo. Então, é uma situação complicada você imaginar o Muricy, ainda que ele fez outros bons trabalhos, Santos, próprio Fluminense, mas é difícil num rival tão próximo assim como é o Palmeiras imaginar que pudesse dar certo ainda diante da minha ingenuidade da época. Eu imaginei que ia dar muito certo, fiquei muito feliz, mas não foi o que aconteceu. Enfim, galera, queria saber a sua opinião. Não esquece aqui de deixar um like e se inscrever no canal principalmente, que é o que a gente mais precisa, é o número de inscrições para chegar para mais pessoas o conteúdo e me contar se você gostou desse vídeo aqui, porque eu gosto muito de criar esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza? Então não esquece aí de deixar um comentário também, perguntas, tá? Lembrando, mais uma vez, vamos entrevistar o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras e não foi qualquer goleiro, foi goleiro ali da época da Parvalati e ele vai conseguir contar boas histórias para a gente com certeza e a gente vai dividir essa entrevista em duas partes e depois eu conto para vocês como que a gente vai fazer exatamente isso. Um bom dia a todos, bom trabalho, bons estudos, boa ficar em casa, a gente não pode falar algumas coisas aqui, não sei exatamente se você vai fazer me conta também. Fui, tamo junto, galera e avante palestra. Até a próxima e valeu!